Levaram Annie Thorne, de C.J. Tudor. Foi o primeiro livro que eu li da autora e é o segundo livro que a autora escreveu. Eu acho que é importante referir que é mesmo o segundo. Escreveu não, publicou. Ela pode ter escrito mais coisas. Eu estava a ver aqui o título original porque eu reparei que o título em inglês é o The Taking of Annie Thorne. Portanto, este título está bastante de acordo com o título original, mas no Estado de Venido o título é diferente e eu, infelizmente, não deporé qual é o título, mas vou tentar deixar aqui na descrição. Porque acho que é interessante ver como as coisas às vezes de sítio para sítio diferem. O que é que eu achei deste livro? Eu não quero dizer que tive problemas com o livro porque eu não tive problemas. Eu gostei do livro. Eu tenho quatro estrelas, portanto, eu gostei do livro. Mas, o livro é descrito como se fosse um thriller e eu tive a sensação que, para mim, não tive a sensação, eu tenho a certeza, e para mim, que este livro está entre géneros. Portanto, ele tem componentes de thriller, normal, tem componentes de clássicos, de uma história de horror, portanto, é coisas mesmo para eu gostar, porque eu gosto imenso de livros de horror. E depois? Mas depois fica num limbo e não decide se quer ser um thriller. Aliás, ele também tem... A personagem principal, para mim, parece-me uma personagem saída de um filme de ação. Ou de um livro de ação. Não queria entrar em muitos pormenores e quero não estar a fazer já uma descrição da personagem principal, mas é mais ou menos isto. Portanto, é um livro que fica entre géneros e depois... Há coisas que parece que ele não se decide para onde quer ir. Não quero dizer que o resultado final seja mau, muito pelo contrário, mas... Por exemplo, na componente de horror, eu gostava que tivesse ido só um bocadinho mais longe. Mas, para agradar, depois as pessoas que gostam mais do thriller, poderia ter ido longe demais. Portanto, eu percebo este difícil equilíbrio que é estar entre géneros. Isto é interessante porque eu recentemente li uma série de ensaios da Ursula K. Lewin, em que ela falava sobre géneros dentro da literatura. E como muitas vezes para... Como muitas vezes estes géneros não são muito bem vistos por aquelas pessoas assim um bocadinho mais de literatura. Isto é alguém a rogar-me uma praga por estar a falar de géneros. E foi interessante estar, depois de ter lido aquelas ensaios, a estar a ler um livro que eu acho que fica entre géneros. Que é algo que neste momento está a acontecer bastante. E eu não acho que seja uma coisa má. Eu acho que estamos a começar... Os escritores estão a explorar novos géneros que não são uma coisa branco-escuro, mas que são uma mistura de coisas. E eu acho que isso é positivo. O livro é-nos narrado pela personagem principal. E é uma das razões de eu-me esquecer constantemente do nome dele. E é uma personagem que não é daquelas personagens que a pessoa goste. Não é uma personagem para vocês se identificarem com ela. Em princípio. Mas eu gostei, gostei da personagem. Eu gosto de personagens com falhas. E esta personagem tem muitas, muitas falhas. Ele é professor, porque é a perfeição dele. E, para além disso, é um amplo tipo de bêbado e que tem um vício do jogo. Que não quer dizer que seja má pessoa. Tem vícios. Ele regressa à cidade onde viveu a sua juventude. Bastante traumática. Pelo menos com alguns acontecimentos bastante traumáticos. Incluindo o desaparecimento da irmã, Annie. E, posteriormente, a morte do pai e da irmã num acidente de visa. E ele regressa. E a ideia que nos é passada é que ele quer descobrir porquê que a irmã dele desapareceu e todos os acontecimentos à volta disso. Mais para a frente. Depois descobrimos que, se calhar, não é bem assim. Que a agenda dele é mais complexa do que nos é apresentada ao início. E eu gostei disso. Sinceramente, gostei disso. Uma das partes que eu gostei mais no livro foi o facto de se passar numa cidade pequena. Aonde não interessa muito bem. Uma cidade pequena. Eu gosto de coisas que têm cidades pequenas. Depois, ela... Toda a descrição da cidade faz lembrar muito os... Portanto, as coisas básicas para uma história de horror. Uma cidade pequena. Uma cidade mineira. Em que as meninas já não estão no ativo. Mas que existem muitas histórias. Que são faladas em sussurros. Que as pessoas não sabem a verdade toda. Que de vez em quando havia problemas nas minas. E não se sabe muito bem qual era a agenda desses problemas. Toda essa parte para mim está muito interessante. Tive pena que... Não fosse mais envolvida. Foi uma das razões de eu não dar as 5 estrelas. Foi essa parte de não estar mais desenvolvida. E haver uma explicação mais... Eu pelo menos sentia que não tivesse havido uma explicação que ligasse isso ao desaparecimento da Annie. Portanto, existe uma parte. Mas eu acho que não é explorado a fundo. E eu tive pena porque gostava de saber mais. Gostava de saber mais desta coisa, desta mitologia. Entre aspas. Estes... Todas estas crenças à volta das minas e das coisas estranhas que acontecem nesta cidade. Gostava que isso fosse mais desenvolvido. Mas também percebo que não tenha sido envolvido porque para o desenvolvimento da personagem isso se calhar não fazia muito sentido. Nem estava muito de acordo com aquilo que motivava esta personagem. Mas eu tive que terminar o livro e pensar um bocadinho sobre ele para chegar a esta conclusão. Portanto, daí eu achava que, pronto, não foi uma leitura de 5 estrelas, foi de 4 estrelas. A escrita da autora. Eu gostei, pelo menos desta tradução gostei. Apesar de haver aqui algumas palavras que... Fiquei com curiosidade em saber como é que seriam em inglês, porque provavelmente não seriam as palavras que eu usava. Mas isso, obviamente, é a escolha do tradutor e é sempre válido. Da mesma maneira como nós podemos discordar da tradução, é perfeitamente válido. Uma das razões de a nossa personagem principal regressar à sua cidadezinha de origem é ter recebido um e-mail a dizer Sei o que aconteceu à tua irmã. Está a acontecer de novo. Um e-mail que ele teve quase para ignorar, mas depois não ignorou. E, a partir daí, começou a mexer-se para regressar à cidade e descobrir o que é que se estava a passar. Isso vai fazer com que ele tenha uma série de reencontros com pessoas do seu passado. Mas também diga-se passagem que ele, quando regressa à sua cidade de origem, não é recebido braços abertos. Por já, a casa que ele escolheu alugar, a casa que ele podia alugar, por questões monetárias, não é propriamente a melhor casa. Só isso faz com que ele seja um bocadinho mal visto. Depois, ele vai substituir uma professora de literatura. Se lerem o primeiro capítulo, o primeiro capítulo não, o prólogo, que é um prólogo fantástico, por acaso. Já lá vou ao prólogo. Vocês percebem que é uma das personagens. Mas ele vai substituir a professora de inglês, porque aconteceu-lhe alguma coisa. E também a recepção que tem na escola não é a melhor de todas. E ele vai logo descobrir ali uma dinâmica à volta de algumas personagens relevantes no presente e no seu passado, que também vão colorir aqui a história. Porque a ligação que ele tem a três ou quatro personagens no seu passado e a ligação que elas têm ao presente é muito relevante. O prólogo. Eu adorei o prólogo. É uma das minhas partes preferidas do livro. É extremamente gráfico, forte. Eu ia dizer que era violento, mas a violência já ocorreu. Portanto, não há ação violenta, mas há algumas imagens descritas bastante violentas. Eu senti que ao longo do livro depois não houve mais nada neste registro e foi pena, porque é um registro que eu gosto. Tem algumas situações muito interessantes na casa onde a nossa personagem fica, porque as descrições das coisas a acontecer na casa aparecem-se mesmo saídas de uma história de terror, algo que me agrada profundamente. Uma coisa que não me agrada, porque é um trigger warning para mim, aliás, um trigger warning, não, é um trigger. Eu não gosto, não gosto de insetos. E estes livros têm algumas canzinhas com insetos. Em particular com baratas. Mas, quer dizer, eu não gosto, mas acho que está muito bem usado no livro. Diria que poderia haver mais situações em que elas aparecessem. Iria funcionar muito, muito bem, na minha opinião. O que é que eu posso vos dizer mais, sem continuar de ser completamente críptica? Não vos posso dizer mais. Se vocês gostam de thrillers, mas sem serem thrillers paranormais, ou seja, com alguma explicação paranormal, então provavelmente não vão gostar deste livro, porque é um thriller paranormal. Que fica ali, lá está, como eu estava a dizer no início, que fica entre géneros. Que foi sempre uma dúvida que eu fiquei em relação ao Homem de Giz. Aliás, se alguém te chegou aqui a esta parte do vídeo e já leu o Homem de Giz, digam-me, o Homem de Giz também tem explicações paranormais. Porque foi sempre uma vibe que eu fiquei com a ideia que o livro também tinha, mas como eu ainda não leio o livro, não faço a mínima ideia. E eu não vou dizer, ai, eu não gosto de thrillers paranormais. Eu não estou habituada a ler thrillers paranormais. Talvez aquilo que seja mais próximo de um thriller paranormal, seja alguns dos livros do Stephen King que eu tenha lido, que sim, que tem aquela componente de thriller, de pessoa que está sempre a querer saber o que é que vai acontecer, e aquele tipo de leitura compulsiva, sim. Mas depois com uma explicação ou componentes paranormais, sejam as personagens que têm capacidades paranormais, seja porque aquilo que está a provocar o que está a acontecer no livro é algo que é paranormal. E eu também quero deixar na dúvida para não vos dizer o que é que está a acontecer neste livro. Vocês têm que ler para saber. Tirando esses livros do Stephen King, e um ou dois que eu tenho aqui nas minhas estantes, e que já li que podem ser algo mais próximo disto, não é um género que eu leia muito. E talvez daí também alguma... Lá está, eu queria só um bocadinho mais do livro. Mas também, quer dizer, eu estou a dizer, eu quero mais do livro. Isto é apenas o segundo livro da autora. E de uma coisa eu tenho a certeza, e vou terminar esta opinião numa nota alta, que é... É uma autora a ter em conta no futuro, porque eu só li um livro e achei que tinha todos os componentes, seja para onde ela quer ir. Se ela quiser escrever um thriller, ela tem capacidades para o fazer. Se quiser escrever uma coisa mais paranormal ou algo mais de horror, ela tem capacidades para o fazer. e está comprovado por este livro. Portanto, é uma autora para manter debaixo do olho e ver o que é que ela vai escrever a seguir. E vocês, digam-me, já leu alguma coisa desta autora? Ficaram interessados em ler este livro? Se já ler o Homem de Gis, digam-me, tem algum componente mais paranormal ou menos paranormal? Digam-me nos comentários e... Até ao próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend